Filhas da Lua, três horas mais tarde em algum lugar no contraforte do Monte Rial Nossa, tomou um meteoro na cabeça Entende, Lorde Arquimond? Não precisamos temer os elfos noturnos. O flagelo pode... Arquimond, após 10 mil anos, como é possível? É, o Arda fez merda, por isso A legião retornou para consumir este mundo E desta vez, sua raça encrinqueira não nos deterá Toulos, vocês a deixaram escapar Oxe, mas foi o outro, você matou o errado Encontrem ela, malditos Encontrem e matem ela O dia que há muito temíamos finalmente chegou A legião ardente voltou Devo atravessar o rio e avisar o restante de minhas irmãs antes que tudo esteja perdido Só mandar um zap Exatamente, missão de fuga, vamos lá Leve tirante para a cidade noctielfica Tem que acabar com a tiquinha aqui doer, né? Esses malditos elfos noturnos não podem escapar Lorde Arquimond quer que sejam encontrados Sim, missão stealth em Arquimond, amiguinhos Devo evitar que me vejam O que a gente está fazendo mesmo? E aí, Fernando, valeu O Fernando é parar de ver isso mesmo O Fernando é parar de ver isso mesmo Por ele não Que assim seja Dá licença em cima, madruginha Oler O tamanho do bíceps desse bicho O demônio não tem mais o narigão, é um demônio mesmo Mas o narigão era engraçado Pô, imagina o demônio do narigão, ele chega perto e já rouba seu ar Tem maneira de pior que morrer? Por que eu não posso mandar uma coruja e só mandar um zap para ele? Só assim então, a gente deu merda Tem que passar aqui Vamos embora Eu acho que nem preciso avisar Porque elas já foram atacadas aqui Ela já deve saber O que aconteceu Alguém ameaça a selva? Que assim seja Conforme a vontade da deusa Como eu deveria passar aqui nessa missão? Como eu deveria passar aqui nessa missão? Conforme a vontade da deusa Você está bloqueada da floresta aparentemente Você está bloqueada da floresta aparentemente Conforme a vontade da deusa Inmediatamente Acontece Me dá umgunto Conforme a vontade da deusa Conforme a vontade da deusa Orelun Que assim seja Que assim seja Imediatamente Por Kalindor Por Kalindor A cidade de nossos aliados precisa de ajuda Orelun Boa, velho urso! Corre, minha filha! Que assim seja. Conforme a vontade da deusa. Que assim seja. Conforme a vontade da deusa. Upsi, você não viu nada. Que assim seja. Demônio Boa, ao invés de avisar o chefe que viu uma mulher, segue ela e quando perde ela fica olhando para o nada por um tempo e depois volta como se nada tivesse acontecido. É, cara... Prático de vilão, fala assim, fique aí, veja o que está acontecendo. Aí o cara não vê nada. O inventário está assim seja. Muito inteligente. YOLO! Corre! Como é que eu vou ajudar aquele urso? Não consigo matar esse bicho não. Olha, 1.200 de vida. Alguém ameaça a selva? Alguém ameaça a selva? Conforme a vontade da deusa. Que assim seja. Imediatamente. Em nome de cenários. Em nome de cenários. Conforme a vontade da deusa. Elunadori, sacerdotisa. Estamos sob seu comando. Percebi. Adore Eluna. Elunadori. Conforme a vontade da deusa. Não é meu problema. Esses orques parecem estar protegendo algum tesouro mágico. Agora é meu problema. Não é meu problema. Isso pode ser útil para mim. Vamos deixar eles brigarem aí. Conforme a vontade da deusa. É que a catapulta virando em mim. Eu não sei porque. A gente pode mandar só ela. Deixa ela escondida aí. Imediatamente. Pera licença. Não passaram. Cara, Age of Mythology. Warcraft. Starcraft. Os clássicos. Recomendo todos esses. Eu vou tentar. Elunadori, sacerdotisa. Tenha cuidado. Os demonarcas comandam vultos que podem nos ver. Mesmo quando nos fundimos com as sombras. É melhor evitá-los. A galera gosta de jogar também aí no Discord. Command and Conquer. Imediatamente. Vamos logo. A deusa chama. Elfa noturna patética. Não pode se esconder de nós. Repete a frase. Repete a frase agora aí. Que eu não ouvi direito. Demônio. Conforme a vontade da deusa. Por Kalindor. Olé. Luvas da rapidez. Aumenta a velocidade de ataque. Alguém ameaça a selva? Pega, 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 pega. Um. Tei. Não ouvi nada. Faz o maior exército de madeiras. Faz o maior exército de madeiras. Só tem ouro. Infelizmente, não dá para fazer exército de madeiras. Anel de proteção mais dois. Eu quero. Alguém ameaça a selva. Estou cheio de item já, mano. Conforme a vontade da deusa. Por Eluna. A deusa chama. Colocar esse aqui, né. Conforme a vontade da deusa. Espera aí. Seus poderes sombrios não a esconderão de nós. Ah, meu Deus. Quase esqueci desse vulto desgraçado aqui. Tirar esse mano da inteligência. Já que ele é uma herói de agilidade. Conforme a vontade da deusa. Vou pegar o anel. Alguém ameaça a selva? Qual o seu youtube preferido hoje em dia? Cara, o único que eu assisto com frequência é o poder pai. Salve-se quem puder. Vamos nos reagrupar na clareira em frente. E o Pio da Repai, ele tirou umas férias. Que ele estava precisando. Ele também posta vídeos todo dia, o ano inteiro. Então, não tem problema nenhum dele precisar descansar. Só que eu entendo. Os vídeos dele são muito mais bem produzidos que o meu. Então, entendo mais ainda que ele está cansado. E aí... O Jovem Nerd também. Que assim seja. Diga o que pensa. Eu ouço a voz de Eluna. Ao seu sinal. Que tal fechar o portal agora? Só uma dica assim. Porra esse, acho que eu não assisto nenhum diariamente. O Alan, eu sei se quando ele posta clipes. Porque eu não consigo ver as lives dele. Eu ouço a voz de Eluna. Eu ouço a voz de Eluna. Que assim seja. Esse sangue é bom otário. Conforme a vontade da deusa. Olha! Opa! Que conveniente... Opa! Que conveniente! A deusa chama Ao seu senhor Foi fácil de mim Digo o que pensa Conforme a vontade da deusa Com certeza Lotadíssimo Provavelmente não era esse caminho que eu devia seguir Diga o que pensa Não temerei Me espera a cabelo Conforme a vontade da deusa Acha Thoraman Por ele E aí Game Gel Vamos logo Sua vez Né velho Pra que você vai montar a base? É só ela andar e ela monta o exército Vou deixar as Glaive trabalhar aí Agora acho que o caminho é aqui mesmo Que tem um portão aqui O que que tem aqui então? Acho que é só a continuação da base Alguém ameaça a selva? Imediatamente Vai se curando aqui quando a gente distogar essa bagaça Vai estão recrutando nada mesmo Só pra garantir Nossa! Beleza, tivesse vindo aqui antes né Vocês podem lá dar aquele auxílio né Ao seu sinal A deusa chama Pra que a infantaria mano? Alguém ameaça a selva? Conforme a vontade da deusa Conforme a vontade da deusa Essa cidadela é um ataque então Sua vez Pois bem Foi fácil demais Devo alcançar o rio antes do amanhecer Não posso permanecer oculta durante o dia Que assim seja No nome de cenários No nome de cenários Imediatamente Artilharia aqui não é OP Só porque é bom controlar a função Só não E assim Isso aqui acho que está 80 Estou esperando você Não diga mais nada Eu ouço a voz de Iluna Estou esperando você Estou esperando você Não diga mais nada Conforme a vontade da deusa Conforme a vontade da deusa Precisa quebrar o portão né velho É só pedir para abrir Conforme a vontade da deusa Sim, vem todas as DLCs A menos que eles inventem alguma nova Tirande Louvada seja Iluna Você conseguiu Os mortos vivos surgiram do nave E atacaram nossa vila de surpresa Vila, já sabia Que? Temos um problema mais sério Os mortos vivos foram enviados para cá Pela Legião Ardente Nossos antigos inimigos Contra um poder como esse Resta apenas uma opção Devemos despertar os druidas Aí é top Acho que minha fixação por druidas surgiu em Warcraft Acho que minha fixação por druidas surgiu em Warcraft